Olá e obrigado por dedicar o seu tempo para conhecer um pouco mais sobre o Land Rover Discovery, um dos veículos mais versáteis jamais produzidos. A tração às quatro rodas de série e a distância ao solo tornam-no o líder na sua classe, juntamente com a suspensão pneumática de altura variável. Sete bancos para adultos do tamanho completo garantem comodidade para todos os passageiros e com uma capacidade de atrelado de até 3,5 toneladas. Vem de série com o sistema T-Rain Response para ter o melhor controlo em todas as condições, confortável quando a neve cai, enquanto os outros têm de cancelar os seus planos. Todos os carros novos incluem um curso gratuito de meio-dia de duração para ajudá-lo a dominar todas as capacidades do veículo. A recente renovação trouxe uma nova grelha e para-choques dianteiros, conferindo um novo design ao veículo e melhorando ainda mais as entradas de ar laterais. Os modelos standard utilizam tons prateados e cinzentos, enquanto os acabamentos R-Dynamic incluem estes elementos com tons mais escuros, combinando-os com jantes de acabamento escuro para dar um estilo mais desportivo. Os faróis LED dianteiros de série iluminam a estrada à frente com luz branca nítida e possuem luzes de condução diurnas distintivas. Os acabamentos HSE beneficiam dos faróis LED Matrix, que criam um cone de sombra ao redor de outros utilizadores da estrada para não encadear, mas mantendo uma iluminação de luz completa em todos os outros locais para uma visão noturna incomparável. O interior do habitáculo é amplo e refinado. O couro é de série em toda a gama e utiliza materiais sustentáveis para o ambiente. O novo ecrã tátil de 11,4 polegadas aloja o novo sistema de informação e entretenimento PV Pro da Land Rover. Pronto para aceitar indicações assim que entra no veículo, os menus do PV Pro permitem um acesso fácil a uma ampla gama de funções. Navegação e meios de comunicação, informação off-road, sensor de Vadeo, inclusive conexões diretas para serviços de transmissão de música online. As atualizações por satélite garantem que o PV Pro se mantenha sempre atualizado. Contudo, não precisa de entrar nos menus do ecrã tátil para controlar a climatização. A consola central possui botões físicos que se movem graciosamente entre o controlo da temperatura do habitáculo e as opções dos bancos aquecidos com o simples toque. Apple CarPlay e Android Auto estão instalados em todos os modelos, mostrando as aplicações permitidas no ecrã principal e permitindo acesso ao assistente de voz do seu telemóvel a partir do volante. A aplicação do telemóvel da Land Rover Remote informará sobre a localização do veículo, exportará registros de viagens e, inclusive, ligará o motor à distância para descongelar e aquecer o habitáculo no inverno ou arrefecer no verão, antes de entrar. As câmaras Surround 3D de série apresentam uma vista aérea do veículo para facilitar a navegação pelos obstáculos, enquanto as vistas exteriores simuladas ao redor do automóvel são como ter um ajudante fora do veículo. O modo off-road permite colocar as rodas com cuidado no terreno. O ClearSight Ground View oferece uma vista através do capô do terreno por onde circula, o que é reconfortante num declive íngreme, quando a única coisa que se vê através do parabrisa é o céu. Os bancos da segunda fila oferecem um grande espaço para as pernas e para a altura da cabeça, melhorando o conforto e o apoio com um acolchoado mais grosso e redesenhado. Existem controlos de ventilação independentes para os passageiros da segunda fila e portas USB da consola central garantem que os telemóveis e tablets permanecem carregados durante toda a viagem. Esta segunda fila dobra-se e desliza para dar acesso aos dois bancos da terceira fila, que são bancos do tamanho completo, com ventilação e portas USB, e os tradicionais bancos em estádio da Land Rover permitem sentar-se ligeiramente mais alto que a fila da frente para melhorar a visibilidade. Uma barra sob os bancos da segunda fila permite que o espaço para as pernas seja distribuído entre os passageiros da segunda e terceira filas. Quando não são necessários, os dois bancos traseiros dobram-se no piso para dar uma superfície de carga nivelada e espaço de carga líder na sua classe de mais de 1.100 litros. Quando é necessário mais, a segunda fila dobra-se eletricamente até ao mesmo nível, oferecendo quase 2.400 litros. Há uma razão pela qual o Discovery encontrou tanto utilidade como o veículo comercial. Estes números são maiores do que muitas furgonetas. No acabamento do HSE, os bancos da terceira fila podem ser subidos e descidos eletronicamente, controlados quer seja pelo ecrã tátil ou desde os interruptores da bagageira. Os restantes interruptores da bagageira sobem ou deixem a suspensão traseira para facilitar a carga da bagageira ou o engate de um atrelado e controlam a esfera do atrelado desdobrável opcional. Os sistemas eletrónicos estão conectados diretamente à esfera do atrelado e ao peso da carga. Ao mesmo tempo que se mostra no ecrã do habitáculo para garantir que a carga está devidamente equilibrada. A esfera do atrelado aparece na câmara de marcha atrás para ajudar o condutor a guiar o Discovery até o ponto de conexão do atrelado. A assistência à estabilidade do atrelado opcional permite que o seletor giratório Terrain Response guie diretamente o atrelado durante a marcha atrás. Com este sistema, qualquer pessoa pode fazer marcha atrás de um atrelado com segurança e sucesso. A porta traseira é elétrica de série. A porta traseira com função mãos livres opcional permite que seja operada com o movimento de um pé sob o para-choques traseiro. A porta interior elétrica retém os objetos soltos ao abrir a bagageira e serve também como um prático banco com capacidade para 300 kg. Antecipando-se aos diversos estilos de vida dos nossos clientes, o Discovery pode ser adquirido com a Activity Key, Um relógio digital à prova de água para poder bloquear, desbloquear e inclusive ligar o veículo para as ocasiões em que os comandos à distância convencionais seria um inconveniente, onde se coloca a chave num fato de mergulho. Na estrada, o condutor tem uma visão dominante e uma condução segura e sensível. A suspensão pneumática adaptativa permite endurecer instantaneamente o amortecimento da condução para controlar o balanço da carroceria nas curvas. O Discovery partilha uma plataforma de alumínio com o Range Rover e a verdade é que oferece 90% do requinte e conforto que se obtém com o Range Rover. Os proprietários do Range Rover dirão que os 10% finais são muito importantes, mas muitos clientes disseram que escolheram o Discovery porque representa uma opção sensata e prática. A caixa automática de 8 velocidades de série, combinado com o motor a gasolina de 2 litros, proporciona 300 cavalos, enquanto o motor a gasolina de 6 cilindros de 3 litros rende 360 cavalos e a sua sobrealimentação elétrica proporciona uma potência imediata e um binário sustentado numa ampla gama de rotações. O novo motor de 6 cilindros em linha de 3 litros oferece 249 cavalos ou 300 cavalos com binário de 650 Nm. A tecnologia Mild Hybrid, utilizada em todas as variantes de motores, excepto o P300 a gasolina, melhora a eficiência e proporciona um binário adicional. Bem especificados em todos os níveis, todos os veículos desde o acabamento S têm parabrisa dianteiro elétrico, jantes de liga leve de 20 polegadas, interior em couro com bancos dianteiros aquecidos e ajustáveis eletricamente, navegação PVPRO, câmaras surround e sensores de Vadeo, controlo de cruzeiro e travagem de emergência automática. Os acabamentos utilizam jantes de 21 polegadas, coluna de direção ajustável eletricamente, tetos panorâmicos dianteiros e traseiros, um sistema de som Meridian de 400 watts e assistência nos ângulos mortos, que alerta sobre o tráfego próximo nas faixas adjacentes e alerta se outro veículo estiver prestes a ultrapassá-lo. O HSE adiciona faróis LED Matrix, rodas de 22 polegadas, bancos aquecidos na segunda fila, bancos elétricos na terceira fila, um sistema de som Meridian 700 watts com 15 altifalantes e cruise control adaptativo. Se ajusta automaticamente à velocidade do veículo da frente e mantém uma distância segura até chegar a parar para uma condução relaxada. Obrigado por dedicar um pouco do seu tempo para conhecer mais sobre o Discovery. Pode encontrar mais informação na página web da Land Rover ou no canal do YouTube. Obrigado. 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 Obrigado.